O amor que a mãe sente. Sou uma só, mãe de Deus e de todos vocês. Tenho vários títulos, que assim traduz o meu amor de várias formas. A maior força do mundo é o amor que a gente sente. Fui escolhida por Deus. Se quiser saber melhor, é só abrir a Bíblia. Está registrada em Lucas a sequência de minha vida. Antes de mim, o verbo já existia, mas por amor à humanidade, Deus o verbo me concedia. O meu amor por ti faz com que eu te estenda a mão, até no poço mais profundo. É o amor mais existente e mais lindo deste mundo. Plante e regue em seu coração a semente desse amor, o amor mais puro desse mundo. Peço-vos, rezai, jojoai, fazei penitência, para vos tornar desfortes. E o meu brilho iluminará o caminho que deves percorrer. Até a próxima.